Toda vez que Deus dá um recurso pra ele, que Deus faz transferência de riqueza, que Deus confia algo a mais nas mãos dele, imediatamente, ele transforma num ídolo. Deus abre uma porta de emprego maravilhosa, ele não tem mais tempo pra Deus. Deus dá um negócio maravilhoso, ele não tem mais tempo pra Deus. Ele sofre uma promoção, começa a ganhar dinheiro e a ter conquistas, agora Deus não é mais a prioridade da vida dele. Agora é só tempo, recurso, forças para o seu ídolo, que é o dinheiro, o status, a posição. Você pode viver o que você nunca viveu na vida e manter Deus em primeiro lugar.